O deputado Carlos Zaratini, pelo prazo de três minutos. Muito obrigado, senhora presidente. Queria cumprimentá-la, cumprimentar o relator Juscelino, que produziu um relatório em tempo recorde. Queria lamentar o fato de que essa comissão só foi instalada na semana passada, de forma que nós não tivemos o devido debate sobre a LDO, que é uma lei fundamental para a elaboração do orçamento e que permite as diretrizes que vão ser cumpridas. E essas diretrizes, elas precisam ser aperfeiçoadas através do debate. Isso não foi responsabilidade da presidente, que se colocou para o trabalho imediatamente, muito menos do relator. Então, nós queríamos aqui lamentar que o presidente do Congresso demorou tanto tempo a fazer a instalação dessa comissão. Eu queria dizer aqui, agradecer ao relator, o fato de ter aceitado a emenda que trata dos agentes comunitários de saúde, que está lá no artigo 12, inciso 30, e que o pessoal deve estar acompanhando com muito interesse, bem como as emendas que permitem recursos ao DIEESE e ao IBGE, que são dois órgãos estatísticos fundamentais para o planejamento do nosso país e para a atuação do movimento sindical. Então, eu queria agradecer também a isso. Mas queria destacar, senhora presidente, que nós vamos debater a questão do salário mínimo. O salário mínimo tem que ser recomposto. Faz parte da política de recomposição de renda, de distribuição de renda do Brasil. E nós estamos com o salário mínimo sendo reajustado por valores muito abaixo do que deveriam ter sido reajustados. Então, nós vamos tratar disso. Por fim, quero dizer, senhora presidente, que nós apresentamos três requerimentos, que eu sei que não serão votados hoje, mas que tratam de questões, a nosso ver, fundamentais. Requerimento para discutir a questão da habitação popular, das verbas no orçamento para a habitação popular, de recursos para ciência e tecnologia, fundamentais ao desenvolvimento tecnológico do país, industrial do país, e recursos para as universidades e institutos federais, que vivem em permanente crise. Não é possível que se fale tanto de educação, 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 e isso não esteja refletido no orçamento. Nós queremos refletir no orçamento recursos para universidades, institutos, ciência e tecnologia, e exatamente para resolver uma das principais carências do nosso país, que é a questão da habitação, e que, ao mesmo tempo, é motor de geração de emprego, de renda em nosso país. Muito obrigado, senhora presidente.